Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, eu já fui até, eu fui eliminado do... Lá gente, da seleção pra entrar no Magazine Luiza, mas né, eles nem me chamaram depois e ó, vai inaugurar aqui na minha cidade, aí eu vim mostrar pra vocês o folheto, tá gente? Inauguração do Magazine Luiza. Frutal, Rua Prudente Moraes, 7, dia 16 do 11, 10 horas. Falar uma coisa pra vocês, até um dos motivos que eu tava bem triste num vlog aí que eu mostrei que eu fui no centro da cidade, apertar meu cabelo, porque eu também passei, sabe, no centro assim e vi vários meninos assim, com a camiseta do Magazine Luiza, escrito assim ó, em teste, estou aprendendo, Magazine Luiza, né, em teste. Nossa, aquilo lá me deixou bem balançado mesmo, porque eu fui eliminado do processo seletivo lá do Magazine Luiza, porque eu faltei e não fui, né, mas enfim. E eu fui pra um outro serviço, só que o serviço que eu queria era do Magazine Luiza, mas Deus sabe o que faz, não é mesmo? Aí eu fiquei bem triste. Ah, tava escrito em treinamento, Magazine Luiza. Aí eu fiquei triste porque eu vi eles daquele jeito e eu queria eu estar com a camisetinha daquela. Enfim, gente, mas vai inaugurar, né, dia 16 do 11, 10 horas, até tem uma promoçãozinha rolando na internet que você marca lá, acho que eu quero lá no Facebook, aí você chega lá e você vai ganhar aquele suporte de colocar aqui no telefone, certo? Aí olha só essa televisão aí, ó, de 32 polegadas. Vou mostrar pra vocês o folheto, gente. DVD, smartphones, ó. Este é o folheto do Magazine Luiza aqui de Brutal. É duas páginas, é bem rápido também. Tem até iPhone, gente. Aqui na minha cidade nenhuma loja vende iPhone, que eu saiba. E, ó, o Magazine Luiza vai vender, ó. 32, 2GB, o iPhone 6S, ó. 2.199, até que não tá caro, gente. Não tá caro, não. Mas eu queria mostrar pra vocês, é esse aqui, ó. Esse notebook aqui, ele tem praticamente a mesma configuração que a minha, ó. Que o meu, ó. E o meu, gente, lá nas Caso Bahia, foi 18 vezes de R$134,00. E olha só, esse aqui é 0 mais 10, R$97,90, que saiu R$979,00. Eu acho que o meu faz um pouquinho de mais coisa do que esse aqui. Só que mesmo assim, ó, compensa. Porque eu comprei ele só pra editar vídeo, gente. Viu a diferença? Divide até em 10 vezes sem juros. Olha só essa geladeira aqui. R$1.999,00. Frost Free. O que é Frost Free, gente? É que tem de gelo automático. Essa aqui é uma Frost Free. Que você não precisa ficar descongelando. Ela descongela sozinha. Aqui é 382 litros. Isso que é Frost Free, gente. Ar-condicionado. Eu não sou invocado com ar-condicionado, não. Viu esse fogão aí, ó? R$379,00. Multiprocessador, R$199,00. Cafeteira, R$229,00. Eu gosto muito da minha. A minha é bem veinha e tá me servindo bem. Olha só essa panela. Tem uma igual essa, ó. R$119,90. Olha esse conjunto de panelas aqui. Clove. R$159,90. Olha a cor delas. A Lu, a Magalô, eu conheço bastante ela. Que eu já... Eu sou a custosinha da internet. Que eu entrava lá bastante. Ventilador de mesa, R$59,00, ó. Humidificador de ar, R$79,90. E também esse ventilador aqui de mesa, ó. Da Mondial. R$79,90. Da Mondial é bom, gente. Olha esse cortador aqui de cabelo. R$29,90 cada. Nossa, tá barato, olha. Playstation, não. Não sou evocado com Playstation, não. Olha essa multifuncional aí. R$249,00. Vai, eu preciso de uma multifuncional aqui pra casa. E esse aqui, mini system. R$599,00. Olha, gente. O que é esse aqui? TV da Ultimativo. R$549,00. Mostrei tudo, né. Ah, esses aqui, ó. Cada é R$29,90. Então, o secador e a prancha ali. R$29,90. Da Mallory, gente. E aqui, ó. A última página aqui. Cozinha em aço Itatiaia. R$599,00, ó. Balcão opcional. Essa daqui, R$799,00. Essa daqui é a Capesberg, ó. E essa daqui é Itatiaia. E essa daqui... E esse guarda-roupa aqui é Demobile. E esse guarda-roupa aqui é Demobile. R$899,00. Olha esse sofá. Eu não sou invocado que esses sofás assim, não. Retrátil, não sou, não. R$999,00. Colchão com molas ensacadas individuais. R$899,00. Travesseiros, R$25,00. Travesseiro tá com preço igual aos outros lugares. Então, eu mostrei pra vocês o folheto do Magazine Luiza. E a inauguração aqui em Frutal é dia 16 do 11, às 10 horas, lá no centro. Rua Prudente Moraes, 17 Centro. Frutal. Sexta-feira, dia 16 do 11. Magazine Luiza, seuzinho grato. Aí, gente. Hoje é dia da feirinha. E eu já fui ali. Postei o vídeo pra vocês dar enjoada. E saí correndo pra feirinha, que eu não tinha ido na feirinha ainda. Aí, gente. Olha só a melancia que eu comprei. Melancia Baby. Olha só. Aqui, ó. Não vai dar pra vocês dizer não, mas é a Baby. Tá escrito Baby aqui, gente. Olha o tamanzinho da melancia. Essa daqui custou R$1,72. Olha o tamanzinho, gente. Pequenininha, tá vendo? R$1,72 custou essa melancia. Comprei meu abacaxi também. O abacaxi. Deixa eu olhar aqui o preço do abacaxi, gente. Olha. O abacaxi peça R$4,49, gente. Que ontem eu não comi nenhum fruto. Daí hoje eu vou compensar. Vou comer duas. R$4,49. E essa bolachinha aqui de sal, gente. Eu amo essa bolachinha aqui desde 2008, ó. Esse levíssimo aqui da Balduco. Gente, que delícia essa bolachinha, viu? Aí comprei e já comi também. Porque a tarde eu não tinha comido nada. Aí já comprei. Essa bolachinha custou... Deixa eu ver aqui, gente. Quanto custou a bolachinha? Essa bolachinha aqui da Balduco custou R$2,49, gente. R$2,49, então, custou essa bolachinha aqui da Balduco. Aí, gente, ó. O pepino tava na promoção. Tava R$1,99 o pepino, gente. Aí comprei esse pepino japonês aqui, ó. Esse aqui dá pra comer até com casca, ó. Aí comprei esse pepino aqui. Que deu R$2,28. E, como sempre, também a beterraba, né, gente? Porque vocês sabem que eu adoro beterraba. E a beterraba ali tava na promoção hoje. Tava R$1,00 e alguma coisa, gente. Aí eu comprei algumas aqui. Deu R$3,67. Porque senão ficaria o dobro disso. E eu tava com pouco dinheiro também. Por isso eu comprei só isso. E comprei um iogurte também, gente. Ó, daí comprei esse iogurte aqui, gente. Puls que tava na promoção. Tava R$4,49. Adoro esse iogurte. E, como eu disse pra vocês, eu tava com pouco dinheiro. Então, a melancia, ó, foi R$1,72. Eu tava com R$20, certo, gente? Porque eu tô P.O.B. Pobre. Tava com, ó. Então, a melancia foi R$1,72. O biscoito ali, de água e sal, R$2,49. O abacaxi, R$4,49. A beterraba, R$3,67. O pepino japonês, R$2,28. E a bebida ali, a láctea, R$4,59. E a beterraba, R$3,67. Gente, tudo deu R$19,24. Deu certinho, R$20, que era o único dinheiro que eu tinha. Essa, então, foi minha feirinha da semana, gente. Mas não vai dar aí. Eu vou ter que depois comprar mais. Mas daqui um dia eu libero meu cartão, porque eu tô bloqueado no cartão de crédito também. Tô bloqueado em tudo, gente. Aí depois que eu liberar meu cartão, aí eu não tenho que comprar tanto dinheiro. Aí eu fico mais tranquilo no cartão, gente. Então, essa foi minha feirinha da semana. Vai, curte aí esse vídeo, gente. Que eu vim aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês, tá? Beijo. E agora eu vou comer minha melancia, que eu tô morrendo de vontade. Enjoadas, curtam o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.